Tela Quente, oferecimento Bona Boníssima Olimpíadas 92, o Brasil na luta pelas medalhas Amanhã, dois jogos decisivos, a partir de 3 e meio Eu era uma amorel e fui boa a vida inteira Bom dia, espero que todos tenham feito desluxo Produce isto aqui não Ai que maravilha Uau, eu me sinto uau Esse moleque aqui deve estar com a Austrália Porra mocos, acabei de comprar zinguias Sair zinguias, sair em frente da porra de um cliente, seu cuzão do caralho É, esse parece porrazinha pra você É só uma pobre infeliz Eu vou pensar melhor nisso Que foi isso, Helph? Eu sei lá, porra Mas que... Por que que não multiplica peixe na África? 13 dias inesquecíveis em Paris Incluindo o Euro Disney com acompanhantes pela Extra... Obrigado.